e olha quem aqui tá de volta aqui não é o edgar olha rapaziada tamo aqui de novo com esse brawler edgar rapaziada continuando do vídeo passado esse vídeo tá sendo gravado logo em seguida rapaziada então para dar aquela força então já vai deixando like inscreve no canal ativa o sininho rapaziada hoje tamo aqui né com de novo novamente né com edgar rapaziada que tem ideia que eu tenho agora para gravar né rapaziada aproveitar que eu tô né tô jogando de edgar rapaziada aproveitar que eu vou tentar botar na classe 30 então vou tá trazendo vídeo aqui rapaziada e para mudar um pouco né o visual eu vou tá jogando com essa skin aqui rapaziada já que eu tô jogando muito com o edgar o rostin também já me adianta umas tambi já rapaziada para não ficar botando o edgar o rostin todas as tambi né rapaziada então vamos lá rapaziada jogar um pouco aqui com esse skin o edgar o rostin no vídeo passado até que foi assistir lá né rapaziada não vou dar spoiler do vídeo passado não o negócio é o vídeo de hoje rapaziada já vamos já vamos apertar aqui já para começar uma partida né rapaziada vamos lá jogar com essa skin e deixa nos comentários que skin você prefere do edgar rapaziada que você prefere do edgar não só essa daqui doutor edgar e edgar o rostin o edgar bang bang o edgar aquele azul lá que tem o cabelo azul que eu esqueci o nome o edgar coração o edgar o mexe rapaziada e eu acho que são só esses edgar rapaziada mesmo que tem não sei sai rapaziada não 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 vou fazer time não vou fazer time vamos fazer time rapaziada não vou tá fazendo time aqui então já era já era rapaziada bom demais bom demais rapaziada conseguimos já eliminar o fang aqui né rapaziada já foi um bom já comecei bem já né dois paletando vou pegar o terceiro aqui se ninguém me interromper ai sabia eu sabia rapaziada eu sabia eu sabia eu sabia que era rinho sabia eu sabia rapaziada eu sabia que era muito ruim velho eu sabia mas até que eu consegui sair na minha mente eu sabia o que ia acontecer rapaziada esperava muito ia sair um bu um axel dali rapaziada nossa nossa eu consegui escapar rapaziada não só por isso aí a gente merece o likezão né rapaziada essa jogada aí né nossa que fuga rapaziada eu sabia que era rinho sabia tô com medo de sair outra axel dessa vez nem eu consegui escapar rapaziada esse agora vai querer aperrear um pouco esse é esse é esse é esse dela vai querer aperrear um pouco rapaziada mas eu já vou dar fuga aqui nele já esquece já né rapaziada esse cara logo sair daqui espera pegar a minha super o cara cara me persegui mesmo é que é perseguição eu vou acabar indo de f aqui rapaziada brincando desse jeito sai cara rapaziada não mano olha o cara velho calma rapaziada olha rapaziada meta jogada olha top 3 não top 2 sim eu vou ficar por aqui rapaziada eu falei o que rapaziada vai olha top 3 não mas top 2 sim rapaziada não tem como vencer essa shell então mas tem acessório e ela tá com acessório não tem como não tem como rapaziada não tinha como vencer essa shell nem com minha super eu tava rapaziada mas pelo menos foi bom pelo menos foi bom né rapaziada consegui pegar o top 2 apesar das contas que o derro tava me perseguindo eu quase morri pra aquela shell rapaziada eu quase morri pra aquela shell o dog quase ia né matando mas só se se ele não tivesse rapaziada ativado a ult eu tinha derrotado ele rapaziada ele já veio com a ult já mas só que se eu não se eu não atacasse ele e pro momento eu ia rapaziada então né eu vou vou lutar pro caixa rapaziada perdi 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 muito perdi muito rapaziada não perdi muito perdi muito essa partida era pra ser cortada do vídeo mas vou deixar rapaziada 10 troféu ai eita rapaziada essa daí rapaziada essa já aí já rapaziada nossa eu vacilei pra que eu ter disputar caixa rapaziada joga o simples joga o simples se alguém vai pegar uma caixa nunca vai lá rapaziada sempre só se for um oponente que você possa ganhar tipo eu fui com ética poderia ganhar poderia ganhar mas só que né deu rim então toma cuidado de você for disputar caixa com alguém eu não disputo caixa com o Bull nem conselho rapaziada depende né depende depende da vida né rapaziada se você tiver com um bom plano nossa rapaziada eu achei que eu ia muito na moral mano vem vou fazer ele meter o pé na moral isso é por ter me aperreado cara nossa rapaziada boa bom demais eu não mandei o Bull me aperrear rapaziada mas também gastei uns 3 acessórios rapaziada só pra derrotar ele mas bom demais né vamos lá pensando né rapaziada quando eu paro de falar sempre eu tô pensando o que eu vou fazer aqui não tem gaste o gaste já pegou já eu acho que eu vou lá pra cima rapaziada mas pensando bem já tá bem já tá bem poucas pessoas já já tô no top 4 já mas né queremos pelo menos um top 2 rapaziada tem um Edgar ali opa vou mudar olha rapaziada isso aqui é o pin da maestria rapaziada o pin da maestria do Edgar olha a nova skin do é o primo rapaziada olha eu não vou fazer time rapaziada já tô vendo que essa partida vai demorar e vai demorar bastante opa pelo menos o Edgar já fez a bola já né não sai doido nossa rapaziada nossa do nada eu nem tava esperando na moral esse negócio de time a Edgar tentou pular na pessoa mais errada que tinha pra pular vamos apertar outra outra play aqui né rapaziada começar outra partida aqui pra ver se dessa daqui se dá bom né rapaziada mas dava pra ter fugido da Jack se eu tivesse usado a super pra moita né mas claro que eu acabei não usando que combatei com ela mas eu acabei perdendo é lógico que eu ia perder não não tinha como ganhar rapaziada não tinha como ganhar mesmo pegar essa caixa aqui rapaziada espero que tenha umas 3 ali em cima pelo menos já vi duas não 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 rico nosso rico já deu ruim deu muito ruim rapaziada deu muito ruim não deu bom deu bom demais boa 3 caixinhas já rapaziada bom demais era pra ser umas 4 caixas né se o rico não tivesse pegado uma mas tudo bem né pelo menos não consegui sair vivo né rapaziada não nossa rapaziada nossa tem a tara tá me olhando ih rapaz tá certo não calma nossa saímos aí eu não esperava não ela poderia muito bem ficar no canto dela pra mim nossa véi não não vou fazer time o cara assistiu o linho esse é o linho esse não é o linho esse não é o linho de verdade rapaziada não é esse mas eu sei que o linho tá naquela moita então rapaziada consegui consegui rapaziada consegui bom demais consegui rapaziada pelo menos consegui já levar um rico consegui levar um linho então já tá bom já rapaziada é vou ter que passar por aqui meu medo é passar por aqui rapaziada do nada brotar uma shelly com a ulti uma hipercarga rapaziada opa calma amigo calma amigo ele vai meter o pé rapaziada provavelmente ele vai entrando na moita ali vai meter o pé daqui a pouco aparece rapaziada é shelly destrói o linho será não mas o linho já foi pra m rapaziada a tara levou o bu a tara levou uma shelly boa mas a tara tá forte rapaziada mas tem como ganhar da tara pelo menos pelo menos não é uma shelly não rapaziada eu pulei nossa era pra me ter esperado era pra me ter ó esperado na hora quando a tara matasse o linho e eu desse um pouquinho de dano assim na tara eu pulava rapaziada pulava pulava lá e matava a tara rapaziada mas meu plano não deu certo então acabei sendo um pouco afobado mas foi né rapaziada mas foi né vamos lá agora mais uma partida dessa daqui provavelmente pode ser uma partida do vídeo rapaziada eu vou aqui por cima pra ver se dá bom mas eu não sei se vai dar bom rapaziada quando começa assim nossa um kit pera ele vai pular em mim rapaziada ele vai pular em mim ele vai esperar meu escudo acabar um mico uma bibi eu vou ver se tem caixa por aqui rapaziada se alguém deixou né já que esse mico e essa bibi tá brigando boa demais rapaziada consegui aqui é o one piece rapaziada esse é o one piece opa ah do gajo no acessório muito em vão rapaziada eu não vou pular nele provavelmente ele vai opa é a fuga nossa rapaziada eu perdi pra esse bus não rapaziada eu não perdi não eu não perdi velho nossa dá muito pra ter ganhado dá muito pra ter ganhado e eu continuo perdendo muito troféu rapaziada não consegui puxar nada calma aí deixa eu ver consegui botar até nos 317 tá no 308 rapaziada vou mais uma partida vou mais uma partida aqui eu ia dizer mais deixa eu botar isso no do Edgar Orochi pra ver se dá sorte mas né já que a partida começou então vamos por aqui mesmo rapaziada com a Cicinha essa é a última partida do vídeo rapaziada jogando de Edgar né rapaziada tentar puxar ela aqui pra classe 30 rapaziada é o meu primeiro eu acho que eu já posso dizer já rapaziada eu gosto do Atos por muito tempo foi o meu brawler favorito do jogo inteiro e continuou sendo rapaziada mas só que né não tem jeito o El Primo porque eu vi o El Primo girando pra fazer timinho rapaziada eu ia dizer não tem jeito o Edgar é meu brawler favorito rapaziada não tem jeito não gosto muito do Edgar mesmo não é à toa que eu tenho a maestria dele completa não sai daqui sai olha botar-se uma cheira ali rapaziada eu sai olha o cor 10 aqui não ah não cara olha esse cor 10 mano nossa olha isso rapaziada olha isso olha esse timinho rapaziada não com essa eu desisto rapaziada com essa eu desisto espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho e é isso rapaziada hoje não deu bom é isso falou rapaziada